Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre BBB21, Lumena e manipulação. Ficou curioso para saber como vai ser esse vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para os segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você tá afim. Claro que a gente não pode levantar nenhum diagnóstico, o que eu vou falar aqui é baseado na minha observação e é apenas uma hipótese aí que eu vou levantar, não é nada conclusivo. A gente tem que pensar que em um ambiente aí recluso, as pessoas tendem a se comportar também de uma forma diferenciada, porque estão longe da sua família, estão com outros participantes que nunca viram na vida e tudo isso influencia no comportamento da pessoa. É um grande laboratório humano, BBB21, e todos esses reality shows. A gente também não pode se esquecer que viemos aí de uma pandemia que ainda está rolando, inclusive, né? Essas pessoas estavam isoladas antes, se cumpriram aí corretamente com a quarentena e lá continuam isoladas e tudo isso mexe muito com o psicológico de todo mundo. Eu vou falar hoje um pouco da participante Lumena, que é uma participante que demonstra um pouco de instabilidade emocional. Um dos casos que eu percebi muito isso é quando ela estava conversando com outro participante, o Lucas, e a Carla Dias, que é outra participante, tentou interromper e ela foi totalmente agressiva, começou a gritar e começou a esbravejar. Isso não condiz com um comportamento dito normal, né? A gente sempre tem que buscar o diálogo, buscar ter calma, paciência e controle emocional. Claro que ninguém é robô, né? Existem momentos que a gente pode sim ter aí uma variação comportamental, mas a gente não pode deixar o respeito ao outro de lado. Perder o respeito pelo outro é muito complicado e foi o que ela fez. Ela começou a gritar contra o participante que estava apenas tentando amanizar aí a situação. Uma pessoa manipuladora, ela vê o outro apenas como uma peça de um jogo onde ela pode movimentar da forma como ela quiser para conseguir aquilo que ela quiser. Existem basicamente dois tipos de manipulações, a manipulação direta e a indireta. A manipulação direta se caracteriza pela imposição aí de pensamentos ou de atitudes para o outro. Nessa situação, ofensas, críticas são perpetuadas aí pelo agressor, pelo manipulador, sem que muitas vezes você se dê conta de que tudo isso está acontecendo. Então agora eu vou dar alguns exemplos de manipulação direta que pode ocorrer no nosso dia a dia. Uma das frases é, se você não fizer o que eu quero, nós iremos terminar. Essa manipulação ocorre bastante em relacionamento amoroso, né, onde o sujeito impõe aí as suas atitudes, seus pensamentos e não dá espaço para o outro abrir aí o seu desejo. Só que também pode ocorrer entre amigos, tá, é importante dizer isso. É, a manipulação, ela pode ocorrer em várias esferas, inclusive no trabalho também. Minha mãe falou uma frase, se você não me der um anel de ouro, eu não volto para você. E tem que ter brilhante, né mãe, escrever o nome do anel. É, tem que ter brilhante. São ameaças isso, né gente, é muito comum de manipulador também. Frases que menosprezam o outro, que o subestimam, como, ah, qualquer um pode fazer isso. Às vezes a pessoa fez uma coisa muito legal e ele vai lá e diminui aquele feito. Outra frase, ah, para de ser dramático. Quando a pessoa fala isso, para de ser dramático, ela também está diminuindo seus sentimentos, né. Você está expondo uma queixa e a pessoa vive falando que você é a drama queen, que você só sabe reclamar, que você é muito dramática. Enfim, fazendo tudo para te diminuir, diminuir os seus sentimentos, diminuir até a questão verbal, porque uma pessoa que tudo que fala é diminuído, uma hora ela vai parar de falar e vai sofrer quieta. Agora, a manipulação indireta. Ela é mais sutil do que a direta, mas não menos corrosiva, não menos tóxica. E eu diria que até mais tóxica, porque a pessoa que manipula indiretamente, ela vai minando aos poucos as suas forças, o seu poder de fala, você perde a vontade até de expressar seus sentimentos, suas opiniões. Aos poucos vai se sentindo um bosta, um nada. Então, é bem mais perigoso, eu diria que é argiloso, porque muitas vezes o manipulador, ele vem inclusive com uma fala benéfica, aparentemente. Ele fala assim, Ah, eu falo isso para o teu bem, eu falo isso para te ajudar, eu falo isso porque eu gosto de você. Gente, a manipulação indireta, ele é muito mais prejudicial. A direta, o sujeito já escancara, já fala logo. A indireta, não. Ele é muitas vezes dissimulado, ele parece bonzinho. Sabe aquela pessoa que parece super bonzinha, aí você descobre que ele bate na mulher, você fala, nossa, mas fulano, fulano parecia tão legal, tão bonzinho. Ninguém diria que ele ia fazer tudo isso, mas faz. São pessoas que para a sociedade são perfeitas. Um gentleman, um homem educado, carismático, mas em casa, maltrata a mulher, bate na mulher, manipula de tudo quanto é jeito. São verdadeiros sociopatas. Porque muitas vezes a manipulação, ela não vem sozinha, ela vem com outras coisinhas a mais. Algum exemplo aí de manipulação indireta. Se fizermos as coisas do meu jeito, será melhor para nós. Ou seja, são pessoas que nem consideram a opinião do outro, que acham que só o jeito deles é o melhor, que invalida o outro de todas as formas possíveis e imagináveis. Essa é clássica. Olha o que você me faz fazer. Coloca no outro a responsabilidade dos seus atos. Como se ele não fosse responsável por aquilo que faz. Outra frase muito interessante da manipulação indireta. Eu fiz isso somente para te ajudar. Eu falo isso somente para o teu bem. Como eu já falei antes, né? Essas frases são muito comuns do manipulador. Ele quer se colocar como bom, como a pessoa que está ali só fazendo as benesses, e você como a vilã. Existem pessoas que têm mais risco de sofrer manipulação. São pessoas frágeis emocionalmente, são pessoas que não têm autoconhecimento, são pessoas que não fazem terapia, né? Porque na terapia a gente consegue diferenciar o que é nosso e o que é do outro. Então quando a pessoa vem com esse tipo de fala, você já corta, já se impõe no relacionamento. Você não se permite se submeter a esse tipo de fala, a esse tipo de atitude do outro. Agora, como lidar com o manipulador? Se você puder se afastar, se afaste, né? Que é uma pessoa que vai aí, aos poucos, minando tudo que é em você. Agora, se você não puder se afastar, o que você tem que fazer é investir bastante em terapia, é você ter autocontrole emocional, não atacar quando ele vier com essas manipulações diretas ou indiretas, você não revida atacando, né? Seja coerente nos seus argumentos, corte tudo com educação, né? Principalmente no ambiente de trabalho, que é o que a gente tem que tolerar muitas vezes, porque esse relacionamento amoroso, eu diria, pra você caia fora. São pessoas que não vão mudar, a não ser que queiram, mas muitas vezes o manipulador, ele não se reconhece como tal, né? Então é bem difícil. E você também não é centro de reabilitação de ninguém, né? Então se puder cair fora, caia fora. E no trabalho, acredito que se for algo que esteja beirando o insuportável, sempre também se comunicar com um nível acima, um hotline, sabe? Também existe um limite pra tolerância, né? Ninguém é obrigado a ficar tolerando maus tratos e manipulações aí pro resto da vida. Mas, antes de ir em outro nível, tente você mesmo resolver a questão, né? Cortando a pessoa, se impondo na relação, muita terapia, muito autoconhecimento. E isso são coisas que, de fato, ajudam mesmo. Agora pontos bem práticos, né? Conheça os seus limites. É importante você conhecer até onde você aguenta, até onde você vai. Segundo, tenha resiliência. Resiliência é você lidar com a situação de uma forma tranquila e serena. Cultive a longanimidade, né? Respeite o tempo para que as coisas se resolvam. Respeite você mesma. E persevere naquilo que você acredita que é o correto a se fazer. Isso é muito importante. E no mais, sempre mantenha perto de você pessoas que te fazem bem, pessoas que verdadeiramente te amam. São essas pessoas e essa rede de apoio que vai te ajudar nos dias maus e nos dias ruins que todo mundo tem, né? Eu quis trazer essa questão da manipulação porque eu percebo que, apesar de o BBB ser um jogo, existem algumas atitudes que a gente tem que repudiar, né? Quando começa a desrespeitar o outro, a tentar impor as ideias a todo custo. Isso é problemático, né? A gente está numa época onde muita coisa importante vem sendo discutida, como racismo, como a questão dos direitos das minorias. E isso tem que ser cada vez mais discutido, comentado, pensado na sociedade. Mas o direito do outro, ele tem que também ser respeitado, né? Porque senão pode inverter os papéis. Então, antes nós tínhamos negros, homoafetivos, toda essa minoria sendo desrespeitada durante séculos e séculos. Hoje essa minoria tem uma voz, pode apresentar sua pauta aí para a sociedade. O que não pode acontecer é a gente ver negros destratando brancos, gritando com brancos. Todo mundo merece respeito. Seja negro, seja branco, seja hétero, seja homoafetivo. A gente só tem que tomar cuidado com o extremo. Porque aí você vai estar oprimindo o opressor, né? Então você vai estar reproduzindo um discurso do opressor. Isso não é legal. Todos merecem respeito. Independente da etnia, da cor de pele, enfim. Tendo isso em mente, as nossas ideias têm que ser colocadas de uma forma aí dando vazão a um diálogo saudável. E não como imposição. E não como uma manipulação. Você não tem que chegar em uma casa, seja ela qual for, essa casa, Big Brother ou qualquer outra, impor suas ideias a todo custo, né? Como eu percebi em algumas atitudes da Lumena. Então é isso, pessoal. É uma reflexão bastante importante. Porque a gente também tem que ser congruente. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, o nosso discurso, ele tem que andar junto com a realidade. A partir do momento que eu falo que negros precisam e devem ser respeitados, eu também tenho que respeitar o branco, sabe? Eu não posso vir com um discurso todo bonitinho, todo perfumado e na prática gritar com as pessoas, e na prática querer impor as minhas ideias a todo custo. Isso não é compatível com uma atitude de uma psicóloga, inclusive. Porque ela é psicóloga, né? Então é bem preocupante pra você ver como a questão da saúde mental é importante. Todos nós precisamos de cuidados da saúde mental. Inclusive quem trabalha com saúde mental, psiquiatras, psicólogos, porque senão fica reproduzindo essas atrocidades e colocando toda uma área aí em risco, né? Porque as pessoas olham lá, o psicólogo louco, né? Então é bem complicado isso. Eu queria vir aqui para este esclarecimento. E você aí de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante. Para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão que eu só falo por aqui, e inscrever-se. Apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem crente nesse segurança gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!